Aprovada a urgência para o projeto que cria a política de incentivo à pecuária leiteira e sobre esse assunto eu converso agora então com a autora do projeto, a deputada Aline Sleutis. Muito boa tarde, deputada. Boa tarde, Simone. Que alegria estar aqui com vocês novamente. Prazer é todo nosso em recebê-la mais uma vez aqui no nosso Agro Mais. Deputada, o objetivo então da política de incentivo é aumentar aí a produtividade porque temos e mostramos diversas vezes aqui que existe uma baixa oferta do leite no campo por conta aí de muitos fatores e o custo de produção é um deles. A proposta então proíbe empresas de beneficiamento, comércio, laticínios a pagar a produtores então de leite menos do que o preço médio praticado pela Conab, não é isso, deputada? Então, o objetivo desse projeto é ressaltar a importância desse produto para o Brasil e para o mundo. É dar condições para os nossos produtores reduzirem o custo de produção que hoje está muito alto devido à alta do dólar, à questão dos combustíveis, alta dos transportes, enfim. Toda a cadeia foi impactada até mesmo em referência à questão do Covid e agora da guerra também da Rússia. Tudo impactou diretamente esse setor, principalmente porque nós dependemos de muitos produtos importados desde a questão das ordenhadeiras e também a questão da alimentação do gado. Com o aumento do preço do soja, do milho, isso impactou diretamente aí os nossos produtores. E o custo do leite, que hoje está muito mais alto devido a todas essas situações, hoje ele está recebendo menos por litro, mas lá no mercado nós, os consumidores, estamos pagando muito mais devido à interferência de todos esses aumentos que aconteceram. Por isso, trabalhamos forte, junto com as lideranças, junto com os demais partidos, para votarmos o requerimento de urgência e não precisarmos que esta matéria seja discutida em todas as comissões pertinentes para que depois cheguem em plenário, visando aí uma reestruturação da cadeia produtiva do leite, um incentivo, um planejamento ordenado e fazendo com que nós consigamos manter esses produtores na roça, mantendo sua produção leiteira, aumentando inclusive a sua produtividade, melhorando o preço lá na linha final para o consumidor e, claro, dando condições para que ele se mantenha no segmento ativo. Deutada, a senhora falou melhorar o preço lá na linha final. Com essa política de incentivo à pecuária, a gente fala, então, desse outro lado que pode também, que sofre essa pressão sobre o consumo. Também aí diminuiu, podemos falar aí, o poder de compra do brasileiro, uma vez que... E também temos o Laninha, que está aí e pode provocar as adversidades climáticas, como a gente vem mostrando aqui, pode acarretar também a safra de milho, pode ocorrer quebra de safra, custos de produção podem continuar elevados para o produtor aí que já opera isso, né, deputada, desde 2019. Sim. Então, eu pergunto para a senhora, na gôndola, então, do supermercado, diante de todos esses fatores aí, o preço dos lácteos, eles podem continuar subindo? Olha, o que nós temos aí, um histórico, né, que a produção do leite aumentou em 62% o seu custo, desde aí dos dois últimos anos, levando em consideração a questão da pandemia, levando em consideração a questão da guerra lá da Rússia. E houve uma elevação de 43% do preço ao consumidor. Então, obviamente que esse dinheiro, essa extra dentro dos preços, não está caindo no bolso do produtor, porque ele está pagando mais pela sua pastagem, mais pelos seus produtos, mais pelo custo, mais pela mão de obra, mais para manutenção do que ele precisa dentro da sua propriedade, o transporte, enfim, tudo encareceu. O que nós estamos fazendo com esse projeto? Melhorando as políticas públicas, tentando reduzir esses custos. Principalmente, um dos itens que consta nesse projeto é a redução do pisco-fins, coisa que já existe dentro de outros segmentos, que foram, inclusive, motivos de muita luta por parte, por exemplo, dos pescados, por parte dos suinicultores, e agora o pessoal da linha de produção de leite também solicita essa redução que já baratearia, já ajudaria bastante a reduzir os seus custos dentro da propriedade. Outra situação importante são as linhas de crédito específicas. Hoje, nós não temos dentro do plano safra ou específico dentro dos bancos, linhas que possam acomodar, possam ajudar a diminuir o custo dos empréstimos para esse segmento que representa 20 milhões de emprego direto e indireto, 4,5 mil famílias que trabalham diretamente. E nós temos o leite em 99% dos municípios do Brasil, desculpa, 4,5 milhões de famílias. Então, nós estamos aí dentro de um grande plano para fazer esse desenvolvimento genético, melhoramento da condição de produtividade, a qualidade do nosso leite, abrir mais mercados, porque o Brasil é um produtor muito importante, mas ainda não temos uma abertura de mercados externos compatível à qualidade que nós temos aí, a produção, por exemplo, do Paraná, produção de Minas Gerais, de São Paulo. Então, nós precisamos de medidas que também possibilitem que o produtor de leite brasileiro possa ter uma ideia daqui para frente de alavancar a sua produtividade, aumentando o consumo interno, inclusive do nosso país, que é pequeno, que ele tenha mais consumo não só do leite, mas também dos derivados, e que nós tenhamos aí mais países comprando um leite de qualidade e com um preço que possa manter aí a estrutura do nosso produtor de leite. Agora, deputada, essas linhas de crédito aí que o projeto pleiteia para serem oferecidas, os agricultores familiares, então, eles vão ser beneficiados? Sim, não só os familiares, todos os produtores. Então, nós estamos aqui abrindo possíveis incentivos. Nós temos dentro do Plano Safra a possibilidade de investimentos, investimentos para todos os setores da agropecuária brasileira. Mas aqui, o que nós estamos pedindo é que tenham linhas específicas com custos reduzidos, com incentivo aos nossos produtores, para que nós possamos realmente ter um planejamento de médio e longo prazo, onde esses colaboradores possam entender que trabalhar com leite tem futuro, tem proposta, tem margem, tem possibilidades aí de abrangência da representatividade do leite brasileiro em todos os cantos do mundo, como acontece com os nossos outros produtos. Então, o que nós estamos fazendo hoje? Um projeto de muitas mãos, onde Conab, Embrapa, Abraleite, Ministério da Agricultura, Ministério da Economia, cooperativas, empresas ligadas a essa área de laticínios e produtores participaram de várias audiências públicas, foram sete do Fórum Nacional do Leite e também depois a comissão, a subcomissão do leite que nós criamos dentro da Comissão da Agricultura em Brasília, fez também várias caravanas, onde visitamos os estados mais importantes, mais relevantes também como produtores de leite, ouvindo, verificando os impactos, as condições, as dificuldades que estão encontrando nesse momento e, principalmente, colocando o que está dando certo, os exemplos que estão dando certo, para que eles possam ser seguidos nos demais estados e também nas regiões que ainda não são reconhecidas como regiões fortes de produtividade leiteira. Eu sou, por exemplo, da cidade de Castro, que é aqui no estado do Paraná, capital nacional do leite, referência na genética de gado, na qualidade do leite, o que nós esperamos com um projeto assim? Políticas públicas que levem genética aprimorada, qualidade de pastejo, desenvolvimento de várias possibilidades para que o produtor possa reduzir o seu custo de produção e ampliar o seu ganho, inclusive verticalizando, possibilitando para que as propriedades que tenham uma condição de preparar subprodutos, de beneficiar esse leite possam angariar, possam ter maior lucratividade. Então, com atendimento, com técnica, com planejamento, com incentivo por parte dos vários segmentos, nós vamos conseguir fortalecer a nossa pecuária leiteira, manter este povo na roça e manter a produtividade dos nossos leiteiros, porque hoje muita gente está deixando de produzir leite, está vendendo o seu gado até para corte, está deixando esse segmento, porque vem há anos sofrendo com o impacto do aumento do custo de produção. Então, o nosso desejo é fazer com que esse projeto auxilie na ampliação, tanto do consumo interno como também no externo, e que nós possamos mostrar que o Brasil também é referência no leite, como é referência no café, como é referência da soja, como é referência nas proteínas. A situação aí da cadeia leiteira, a gente tem conversado aqui com analistas, conversado também com produtores, a senhora também citou aí, muitos estão deixando atividade, indo para o gado de corte ou até produzindo alguns queijos mais avançados aí. E de acordo até com o CPEA, desde 2019, os produtores rurais aí, eles têm enfrentado essas dificuldades aí, por conta dos custos de produção, como a gente já bem falou aqui, e nem se fala então, segundo o CPEA, em rentabilidade, porque, segundo aí a pesquisa, não chega a acontecer por conta de todo esse cenário aí que a cadeia leiteira vem tendo desde 2019. A senhora acredita então que com todo, com esse projeto aí, vai atender esses gargalos aí e melhorar a cadeia leiteira do país, é isso? Bom, Simone, esse projeto, ele foi construído para subsidiar, para possibilitar esses avanços que o nosso produtor tanto precisa e tanto merece. Nós temos aí grandes feiras, grandes exposições específicas na área do leite, como vai acontecer agora, daqui uns dias, em Castro, a Agroleite, a maior feira sul-americana, onde nós temos ali a condição de discutirmos vários cenários, de possibilitar tecnologia, desenvolvimento, genética apurada e podemos discutir o setor. Esse projeto, ele vem com esse anseio, de trazer respostas, de trazer o que há de melhor dentro dos estados, o que está dando certo, qual o tipo de produtividade, de gado, de pastagem, de beneficiamento que precisa ser feito para reduzir o custo de produção e elevar o ganho do produtor. E o que é importante? Foi construído, pensado em todo o segmento, ouvindo a cadeia da porteira para dentro, da porteira para fora, até lá na ponta, no mercado, na gôndola do mercado, vendendo para o consumidor. Então, sabemos que é um setor muito impactado pelas questões de alta e baixa do dólar, pela questão de entrada de leites de outros países, porque às vezes nós recebemos leite da Argentina, do Chile, de tantos lugares, e acabam reduzindo ainda mais o preço do leite brasileiro. Nós sabemos das dificuldades que ainda enfrentamos em questão de pequena produtividade por vaca, e isso precisa ser aumentado, porque a vaca, ela oferece, nós temos a quantidade de leite respectiva ao que ela come. Se ela tem uma boa nutrição, uma boa pastagem, ela está bem nutrida, ela tem todos os itens que são necessários para uma boa produção, nós temos um leite de qualidade, com gordura desejada, com eficiência e com quantidade necessária para manter a sua propriedade ativa. Então, é uma cadeia muito delicada, ela é impactada pela questão do clima, pela questão da nutrição, pela questão do custo de produção, e que nós estamos aí, numa tentativa de todo o elo, de toda a cadeia produtiva, da Abra Leite, que representa todos os produtores, do próprio Ministério da Agricultura, trazendo possibilidades para que políticas públicas sejam efetivadas e façam com que os nossos produtores tenham condições de permanecer no setor, ampliar a sua produção e tenham lucro, porque ninguém trabalha de graça. Aliás, todo mundo trabalha para ter resultado, e o produtor de leite também precisa ter resultado. Deputada, para a gente já ir encerrando aqui a nossa conversa, em relação ao projeto, à votação aí, a senhora acredita que vai ser uma votação fácil, vai ser unânime, pode ter uns entraves aí no meio? Bom, o requerimento de urgência foi bom, foi fácil de passar, porque nós fizemos um trabalho de convencimento, conversei com os líderes dos partidos, demonstrei a importância, eles entenderam que a produção do leite é importante, significativa para a questão de sustentabilidade, a questão de financeira, a questão também de saúde, por parte de todas as pessoas que consomem e precisam consumir leite e seus derivados. E agora, para a votação, eu acredito que nós consigamos voltar com esse projeto em plenário na última semana de agosto, onde teremos as sessões. Estou trabalhando para verificar quem será o relator da matéria, espero que seja um deputado ligado a esse segmento, que entenda as necessidades dos nossos produtores, de toda a questão da produtiva e que esteja a par também de como foi desenhado todo esse projeto. Vamos tentar interferir, inclusive, para que seja alguém da nossa bancada, da subcomissão do leite, lá da comissão da agricultura. E se tudo der certo, pretendemos aí até o final do mês já votarmos esta matéria que com certeza vai estar dando suporte aos nossos produtores, possibilitando aí alternativas e também discutindo novas políticas públicas que deem embasamento, que deem segurança ao nosso produtor. Para ser a votação em agosto, deputada, porque já temos eleições aí batendo a porta, então agosto seria um tempo viável porque se não ocorrer nesse prazo que a senhora falou só para o ano que vem? Não, aí se não acontecer nessa última semana de agosto, logo depois das eleições, na semana ali do dia 5 de outubro, já é possível colocar de novo em pauta. Mas eu acredito que nessas duas semanas nós já consigamos. Tanto a questão do relator, termine sua relatoria, apresente, deixe no sistema para avaliação e discussão dos demais deputados e para que nós possamos aí votar ainda nesta última semana do mês de agosto. Tá certo, deputada Aline Sleutis, muito obrigada pela tua participação aqui hoje com a gente no AgroTarde e um excelente trabalho para a senhora. Muito obrigada, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.